Fala galera do canal do Muttley Alvinegro, aqui é o Alisson trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez vamos falar sobre o arsenal ofensivo do Ceará. O Ceará que tem feito bastante gols, tem feito um número bem interessante de gols. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como o Ceará tem feito os gols, se o time do Ceará é dependente de algum jogador específico ou não. Tá bom? Mas, antes disso, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, manda para os amigos. Ajuda a divulgar o nosso trabalho no canal do Muttley Alvinegro. Se você quiser ir além aí também, por meio desse vídeo, você vai aqui no QR Code, aqui ao lado, aqui acima, certo? E aí você pode ajudar de forma financeira na produção do conteúdo. Quando for na próxima live que eu fizer, eu já anoto e faço o agradecimento, tá? Então, vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre esse ataque do Ceará e o arsenal ofensivo, né? O Ceará que tem feito bastante gols. Temos o Pulga como artilheiro da temporada. Temos o Zaylon Castilho fazendo gols, sendo importante e trazendo volume de gols, né? Nas partidas. Enfim, então, vamos falar um pouquinho. Para a gente poder falar melhor, temos aqui, ó, os dados do Mauro Bastos, né? Você que não segue o Mauro Bastos, siga o Mauro Bastos aqui no X, tá? Tá aqui, ó, o Mauro, arroba, Mauro Bastos, 19, 7, 1. Tem várias coisas falando sobre o Ceará, né? E aí ele traz aqui o número da artilharia, né? E aí ele deixa bem específico, né? O Pulga, seis participações para gol, né? Que é participação, ó, gol mais assistência. O Pulga tem cinco gols e uma assistência em seis jogos. É uma participação por jogo, tá? A média de uma participação de gol por jogo. Por jogo que ele jogou, claro, né? O Caxirio tem cinco participações, dois gols e três assistências. O Ailon, três gols. Rai Ramos, a gente vai ver aqui um pouquinho mais detalhadamente, né? E aí tem mais um detalhe aqui, né? Que o Joaquim perguntou aqui com quantos gols... Cadê? Foi, ó. Quantos gols o Ceará tem no segundo tempo das partidas? Comparado ao primeiro, o preparo físico tem sido o calcanhar de Aquiles. E mesmo assim, o Mauro Bastos traz aqui, né? São nove gols no primeiro tempo e nove gols no segundo, né? E aqui a gente vai também dar uma destrinchada de como foram esses gols, né? Se parar para ver aqui... Temos aqui os gols, certo? Eu fiz um corte aqui dos gols. E a gente vai fazer também uma análise, né? Então, o primeiro gol já nasce do lado esquerdo, tá? Uma jogada do Paulo Vitor. Deixa eu diminuir a qualidade aqui, que pode ser que fique travando, né? Uma jogada do Paulo Vitor para o Pulga. O Pulga escora para trás e o Ailon faz o gol, né? Então, uma jogada de triangulação pelo lado esquerdo, tá? O Pulga tem sido destaque. Mais uma jogada pelo lado esquerdo dessa vez. O Ailon saindo e trocando com o Mugni, cruzando a bola. E aí a bola nasce do lado esquerdo, mas ela se encerra no lado direito, com um belo chute do Rai Ramos. Então, a gente está vendo o gol pelo lado esquerdo. Gol que a jogada nasceu do lado esquerdo, mas o gol foi feito no lado direito. Um gol de roubado de bola e transição rápida pelo lado esquerdo, né? E utilizando a velocidade do Pulga, que sai cara a cara com o goleiro. Dribla e faz o gol, né? Então, são dois gols aqui. Os três gols nasceram pelo lado esquerdo, né? Inicialmente. Apesar do segundo gol do Rai Ramos ter sido feito do lado direito. E aí a gente vê também o fato, a importância dos zagueiros na construção, né? Matheus Felipe dá um passe fantástico para o Facundo Castro, que é a única assistência do Facundo Castro, esperava mais dele. E o golaço do Ailon, né? Um gol de bola parada. Então, nós temos três gols do lado esquerdo. Um gol de bola parada e um gol do lado direito, né? Então, a gente está vendo aí, até o momento, a variação. Gol do lado esquerdo, gol do lado direito. Gol de bola parada aqui. O segundo gol de bola parada do Ceará, o gol do Castilho, né? Certo? Mais um lance. Roubada de bola, transição rápida, né? E a jogada é construída da direita para o centro. Então, seriam aí três gols pelo lado esquerdo, dois pelo lado direito e dois gols de bola parada. Então, está muito variado. Não é um negócio fixo, entende? Jogada nascendo pelo centro do campo. Construída pelo lado direito. E aí, o pênalti acontece. Aqui é gol de bola parada, né? Mas valorizar também o lado direito, né? A gente tem visto muito o Pulga destacando, destacando, destacando. Mas, se a gente parar para ver, o Ceará tem feito um bom papel criativo do lado direito. Qual é o problema? É que nós não temos um titular. Então, o Jean Anderson, uma hora, outra hora é o Castilho, outra hora é o Facunto, outra hora é o Raí Ramos. O importante é que tem volume de jogo dos dois lados do campo, né? E aí, o gol de pênalti do Guilherme Castilho. Certo? Então, três gols de bola parada. Cruzamento do lado direito, ó. Jogada nascendo do lado direito, roubada de bola. E aí, o Pulga resolve no centro do campo, né? Então, temos jogado. E aí, ó, outra bola parada, né? Lateral é considerada bola parada, né? Então, lateral na área vai aqui para a quarta jogada de... Quarto gol de bola parada, né? Já perdi faz conta aí. Estava de três gols do lado direito. Não, três gols do lado esquerdo, quatro gols do lado direito e quatro gols de bola parada, né? Então, mais uma jogada. Agora, jogada nasce no centro, mas a assistência sai da esquerda para a direita, né? Então, quatro gols pelo lado esquerdo, quatro pelo direito e quatro gols de bola parada. Então, tá muito variado, né? E aí, mais a jogada pelo lado direito. O Pulga se destaca, mas o lado direito tem funcionado muito bem, né? Então, aí, mais um gol do Pulga, jogada nascida do lado direito. Mais um gol de bola parada, nascida na bola parada, né? No caso. Aí, o Richardson pega o rebote e faz um golaço. Então, cara, o Ceará tem, ó... Tá indo aqui sexto gol de bola parada, tá? Sexto gol de bola parada. Nove do primeiro tempo, nove no segundo tempo. Então, a gente tem visto aí um arsenal. E aí, mais uma jogada do lado direito, ó. Todo mundo critica o lado direito aí, mas os caras estão entregando ofensivamente, tá? Tá aí o gol do Pulga, né? A jogada nasce no lado direito. Vai aqui para a sexta, sétima jogada do lado direito. Sétimo gol de bola parada, se eu não me engano. Então, cara, a gente tem que valorizar muito aí o trabalho do Mancini, que tem gol de um lado. Ó, e aí, lembrando até um pouco do que eu falei no início da temporada. Não sei se vocês lembram, né? Galera, pelo que o time do Ceará está se montando, é um time de cruzamento e de jogada de linha de fundo. E a gente está vendo muita jogada de linha de fundo e muito gol de cruzamento, né? Então, o lado direito se destaca muito na construção das jogadas e a finalização do lado esquerdo. É tanto que o Pulga tem cinco gols na temporada, né? Então, até o momento. Uma jogada nascida do lado esquerdo, mas a assistência acontece do lado direito. Então, e aí o gol de pênalti, vai para o oitavo gol de bola parada, né? Então, o Ceará tem mostrado uma versatilidade muito interessante quando se trata de... Poxa, vamos dizer assim, ah, o Ceará, ele é dependente do Pulga. Nem tanto. O Pulga tem sido decisivo, mas olha quantos gols foram construídos do lado direito. Com Castilho, com Facundo Castro, com Raí Ramos, com Recalde, Bruninho. Então, todo mundo tem caído muito bem do lado direito, né? E as jogadas têm sido muito finalizadas do lado esquerdo com o Pulga, né? Então, e outros jogadores mais, né? Então, traz o destaque aqui, né? Mais uma vez, como o Mauro Bastos trouxe, né? Então, sigam lá o Mauro Bastos, tá? E aí a importância também da bola parada do Ceará, né? São oito, se eu não me engano, sete ou oito gols de bola parada, né? Então, o trabalho do Wagner Mancini pode ter suas críticas, mas aqui também vamos trazer os elogios. Tranquilo? Galera, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like, se inscreva, comente, compartilhe. Mande para os seus amigos. Ajude a divulgar o nosso trabalho no canal do Mantle Alvo Negro. Estivemos parado aí por um tempinho, tive uns probleminhas de saúde. E aos poucos a gente vai voltando, né? Amanhã ou hoje, não sei o que hora você vai estar vendo esse vídeo. Quero produzir, quero fazer uma live, né? Vamos ver como é que o meu corpo responde também a toda a minha recuperação. Tranquilo? Galera, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, manda para os amigos. Ajuda a divulgar. E se você quiser ir além, tem um Pix do Mantle aqui. Ó, vou mandar um Pix aí para o Mantle. Agradecer pelo conteúdo produzido. E na próxima live, eu deixo anotado aqui na próxima live, eu faço os agradecimentos a quem mandar o Pix também. Tranquilo? Também temos o grupo de membros. Pix no valor de cinco reais. Na mensagem do Pix, você manda o número do seu Zap. E eu lhe adiciono no grupo de membros, para que a gente possa trocar ideia e estar sempre falando de Ceará por lá também. Tranquilo? Tamo junto. Aqui é o Alisson, encerrando mais uma live para o canal do Mantle Alvinegro. Deus nos abençoe. Tamo junto.